Galera, eu tô aqui pra desejar um feliz natal e um próspero ano novo na vida de vocês Que esse ano que está por vir, venha muitas pepecas e peru na vida de vocês Eu vou aproveitar que o Mano Spockinho aqui tá galudo, eu vou galar a Spockinha lá Então eu já volto, um feliz natal, deixa um like pra ajudar o Mano Spock, falou! Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E dessa vez eu estou aqui só pra desejar pra você que tá assistindo o vídeo Um feliz natal e um próspero ano novo galera Muito obrigado por você que acompanhou o canal esse ano Você que é inscrito desde o primeiro dia e você que é inscrito se inscreveu hoje no canal, tá certo? Muito obrigado por você estar assistindo o Mano Spock Isso daqui só acontece graças a você E esse ano foi um ano muito bom pro canal O canal chegou a 100 mil inscritos Conheci várias pessoas Postei vários vídeos que na minha opinião Eu fiquei muito ansioso na hora de postar o vídeo Pois eu falei, nossa esse vídeo a galera vai gostar Eu tenho que postar esse vídeo Foi esse ano que eu tomei coragem, eu acho Foi esse ano? Eu acho que foi esse ano Que eu tomei a coragem de postar o primeiro desafio Eu postei um desafio Muito, muito louco Tem desafios com a minha cunhada Tem vários vídeos no canal Comecei os Mine Contos, foi esse ano? Não, os Mine Contos foi ano passado Mas eu postei Mine Contos esse ano É uma série que eu tenho muita dificuldade de postar Pois eu preciso, né? De várias pessoas pra me ajudar E tudo no canal acontece graças a vocês Tá certo, galera? E também eu queria saber Onde que você vai passar o seu final de ano Tá certo? O seu Natal O que você pediu pro Papai Noel Não se esqueça de postar aqui nos comentários Tá certo? E galera, eu tenho uma pergunta 2014 vai acontecer a Copa do Mundo Eu queria saber qual é a seleção Na sua opinião Que vai ganhar a Copa, galera Você acha que o Brasil tem chance? Não sei, viu? Eu pretendo ir a algum jogo da Copa Então se você me encontrar lá A gente troca uma ideia, tá certo? Mas é certo Que na BGS Do ano que vai vir agora De 2014 A gente vai trocar uma ideia, tá certo? Quem que vai na BGS? Posto aqui nos comentários também Pois eu quero saber tudo de vocês, galera Um forte abraço do Mano Spock Um Feliz Natal pra você E um próspero Ano Novo Fui, galera! Posto!